Quão amável é a Tua casa, ó eterno Criador Nela sempre encontrará com o coito quem Te adora, ó Senhor Busquei a mão Tua casa, bem-aventurado, santo Dê contido, ó eterno, o Teu nome do varão Bem-aventurado todo aquele que confia no Senhor E que no seu coração sincero faz morado, ó Criador Pois caminha na justiça e de força em força vai Uma glória prometida a encontrar-se com o Pai Música Música É melhor permanecer um dia nos Teus atrios, ó Senhor Música 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 Música